No último episódio o Krakenel decidiu para o Mengão na Libertadores e o drama que estava acontecendo de uma possível eliminação na fase de grupos não tem muitas chances de acontecer mais graças a dois golaços do nosso artilheiro virando o jogo no Maracanã. E um gol foi ao último segundo da partida. Vamos lá então manos, mais um jogo, mais um episódio do Krakenel e estamos agora diante do Cerro Largo na quarta rodada da Liberta. Uma vitória hoje vai deixar a gente muito bem encaminhados para a classificação das oitavas, lembrando é claro que a gente busca a primeira Libertadores. Fomos vice no Amazonas, ficamos nas quartas do ano passado pelo Flamengo e agora vai dar bom. A gente está jogando no Google's Patch, o patch mais imersivo e completo, o único que não trava na Master League, não trava no Rumo ao Estralato. Esse aí é o melhor que tem, está na descrição, melhor preço do Brasil também para quem compra pelo meu link. E tem detalhe, tem também os option files para a galera que não tem o PC e joga no Playstation 4 e Playstation 5. Confira todos os links, tem outros patches para PES 2013 e 2017, tem muita coisa maneira aí na descrição, patch também para a EA, FC 24 e FIFA 23. Está curtindo a série do Krakenel? É boa, adora no like, mano, para fortalecer o trampo. Se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram. Agora sem enrolação, bora que bora, Krakenel para mais um vídeo. Como que vamos, moleque? Já vem passando o garoto, já pede bola na frente, vem no domínio para a linha de fundo, Krakenel tentando no Gabi. Volta com o rubro negro, aí o Wesley para o Krakenel, vai para cima deles, Krakenel. Já deu o gingado o marotinho, ajeitou, rolou, não chegou para o Gabi. Vamos ver qual é a situação. Luiz Araújo, preferiu tabela, vem Krakenel de primeira. Nossa, acerta a bunda do zagueiro. Bola adiantada lá para o Luiz Araújo, o Krakenel vem chegando, pede ela a rasteirinha. Vai Gabi, vai! Mano, o Luiz Araújo é muito burro, velho. E ele tocou primeiro para o Gabi, mano. Eu estava sozinho, era só cutucar para a rede. Aí mais uma jogada do Flamengo, vem na tabela, Luiz Araújo tocou para o Arrasca e mandou para fora. Pode ser um bom lance agora para o contra-ataque. O Krakenel pediu, vamos para dentro deles. Ui, olha o drible do moleque, seguiu no lance. Vamos, Mengão, vai para cima deles, prepara ali. Tem marcação apertando, o Kraken ajeita. E a gente tem escanteio. Pode ser a última jogada da partida. Pode ser a jogada do gol, quem sabe. Krakenel na área. Vamos ver qual é desse cruzamento do Wesley. Meteu ali, fechadinho. A gente antecipou, mas pegamos mal demais. E já estamos aqui no Campeonato Brasileiro. Segunda rodada diante da Chape. O Mengão começando no ataque. Cebolinha para o Pedro. Bola para fora. Cruzamento fechado. Krakenel! Catch me in de cabeça! Finalmente! Gol do Flamengo dele! Flamengo! Krakenel, mano! Galera comentava que a gente não faz gol de cabeça. Se eu não me engano. E pelo que muitos comentam aí, é o nosso primeiro gol de cabeça na carreira. Krakenel subiu e testou forte. E aí a Chapecoense tenta a resposta. Vem no lance de frente para o gol. Recebe o Krakenel. Bora, garoto! Vem, 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 Mengão! Krakenel passou, Pedroca tocou, moleque de frente! Ele não! Ele não! Ele não perdoa! É gol do Flamengo! Ele! Do Flamengo! Krakenel! O segundo dele na Série A desse ano. No artilheiro do ano passado. Buscando a terceira artilharia seguida do campeonato brasileiro. Pedro! Bola para o Kraken! Dá para experimentar! Dali! Soltou o foguete! Tem mais uma jogada. Vamos trabalhar. Ih! Pênalti! Ah, muito pênalti! Foi agredido aí o Arrasca, velho! Tomou uma cotovelada! Vai ter mais um ataque para o Mengo. Arrasca para o Kraken! Ah! Zagueirão corta! Vai acabar o jogo na Arena Kundá! Moleque Nel! Insanecido Nel! Mete dois na rede! Maracanã! Uma night aí para a terceira rodada! O Mengão está embalando! Torcida está chegando junto! Vamos lá, moleque! Bora fazer mais uma boa partida aí! E seguir com o time bem no brasileiro! Porque daqui a dois jogos, né? O próximo jogo já é Libertadores! Tem bola! Tem jogada! Tem um malvadão chegando! Na tabelinha pedroca ali! Luiz Araújo! O Krakenel chega! Vamos voltar! Segundo tempo! Tem bola aí no Pedro! Olha só! O goleiro salvando o furacão! O cara tem que tirar de cabeça para não sair com mão ali fora da área! O Mengão segue na pressão! O Krakenel encosta! Protege e vem! Chama! BH Ayrton Lucas! Ficou marcado, velho! Demoraram ali! Tocou meio que na fogueira para ele! Olha o Kraken! Tocou aqui na canhota! Pediu e dominou, hein? No talentinho! Já no biquinho da chuteira! O Krakenel achou espaço! Ninguém marca! A gente bate para o gol! E aí é o furacão respondendo, vindo na jogada! Segue 0x0 no Maraca! E a bola ali na marca do pênalti praticamente! Ele bateu um pênalti! 1x0! O Krakenel vem trazendo essa bola! Já tocou na moral para o Ayrton Lucas! Vem na boa, hein, mano? Vai para cima! Tenta abrir espaço! Prefere correr! Chegou! Olhou! Meteu na bagunça! Todo mundo ali do Atlético! Sobra do Mengo! Vamos Wesley! Vamos time! Aí o Kraken! Já tocou a frente para o Arrasca! Tentou bola no Pedro! Mas não passa! Vai acabar o jogo no Maracanã! Derrota do Flamengo! 1x0! Furacão! Gol do Benítez! E vamos lá, rapaziada! Não é Libertadores agora! E sim, mais um jogo do Brasileiro contra o Bragantino! Bragantino começa aí no ataque! O Flamengo deu uma caída, né? Já deu para ver perdendo em casa e começando a tomar pressão aí também no início do jogo! Vamos lá, vamos lá! Tem boa bola! Garoto domina! Traz essa! Isso, Krakenel! É na raça, é na vontade! Vamos, Arrasca! O pai está sozinho! Muito forte! Bora, Mengão! Arrasca, toca! Tem bola chegando! Kraken! Uh, rapaz! Mas não vai dar falta não, Juizão! Tomamos uma pancada ali! A jogada do Bragantino se liga nesse lance! Com domínio, com chute! Mano, nosso goleiro está igual o Garra Neto! Pegou lá no cantinho! Contra-ataque do Mengão! Kraken! Vem carregando! Vamos lá, Kraken! Olha o Pedroca pedindo! O moleque veio! Chegou, tocou! Ah, mas não passou! Mais uma jogada! Tabelinha! Cebolinha limpou! Bateu! Guardou! É do Flamengo! Boa jogada! Mano, entraram com uma ambulância dentro do muro! Olha o chute! Cara, golaço! É tua, Nel! É tua, Nel! Ah, mas muita falta, velho! Muita falta! A gente já tinha colocado a bola lá na frente! Mais uma jogada aí do Bragantino tentando chegar para buscar o gol do empate! E não foi, hein? Foi travado! Podemos ter um contra-ataque! Vamos lá, Kraken, Nel! Já pede essa! O Arrasca tenta no Cebolinha! Vamos lá, moleque! Tabelinha com o Pedro! Bola do Arrasca! Sensacional! Mas não passou, irmão! Vai sobrando para o Mengo! Não sobra também, não! Já pegou o Bragantino! E vai acabar o jogo! Fim de papo! 1x0 o gol do Cebolinha! Não foi um bom episódio para o Krakenel, né? Não deu para a gente render tanto! E eu vou te falar a verdade! E essa vitória aí a gente sobe para a sétima posição! Corinthians está na liderança! A chapa é a lanterninha! Temos o próximo jogo agora sim! Decisão na Libertadores! E só conferindo como está o nosso grupo! Estamos aí em segundo! O San Lorenzo nos passou, né? Depois do empate lá no primeiro jogo de hoje! Mas está de boa ainda! São dois jogos que faltam! Se a gente fazer a nossa parte, a gente vai para as oitavas de final! E rapaziada, tem notícias aqui do Mundo da Bola! Tem rumores também que o Krakenel está sendo negociado! E o Flamengo querendo vender o Krakenel para o futebol europeu! Será que o garoto Neo vai vazar do Brasil antes de conquistar uma Libertadores? Mengão está querendo nos vender para fazer um caixa maneiro aí, né? Estão querendo aproveitar que a gente está com 21 anos! E tu está ligado, né? Depois que passa disso, começa a desvalorizar! E no caso, o Flamengo não terá tanta receita! Vender o Krakenel aí com 23, 22 anos já não é o mesmo valor de 21! O que vocês acham? Será que o moleque vai aceitar se realmente pintar essa oferta europeia? Deixa aí nos comentários! Vamos ficando por aqui! Tamo junto sempre! Esse é o GoGo's Pet! É o melhor pet do mercado para PES 2021! É o único que não trava o seu save! Não buga o seu save na Master League ou no Rumo ao Estralato! Tamo junto é nóis! E até mais!